Eu chamei ela pra sair, mas eu tava desarrumado Não sabia sonhar de sandália, não sabia sonhar de sapato Não sabia sonhar de sandália, não sabia sonhar de sapato Eu vou com bigodinho fininho, todo na pegada, cabelinho na régua Eu vou com bigodinho fininho, todo na pegada, cabelinho na régua Isso aqui é pisada da luxúria, pra tocar no seu paredão Eu chamei ela pra sair, mas eu tava desarrumado Não sabia sonhar de sandália, não sabia sonhar de sapato Não sabia sonhar de sandália, não sabia sonhar de sapato Eu vou com bigodinho fininho, todo na pegada, cabelinho na régua Eu tô com bigodinho fininho, todo na pegada, cabelinho na régua Tu vai sentar, vai sentar, perereca Tu vai sentar, vai sentar, perereca Tu vai sentar, vai sentar, perereca Tu vai sentar, perereca, filha Já falei pra você sentar gostosinho, filha Vai começar a luxúria A novinha vai na frente É punha no rabetão Com a mãozinha na cabeça, novinha Lá frente do paredão Chupu, chupu bem gostoso Você vai se amarrar Esse é o hit do verão A novinha, que agora tu vai dançar Pega o litrão e desce, desce, dá o chão, filha Vai começar a luxúria Desce com o litrão na mão Na frente do paredão Desce com o litrão na mão Na frente do paredão Desce com o litrão na mão Na frente do paredão Desce com o litrão na mão Na frente do paredão, assim ó Desce com o litrão Desce com o litrão Desce com o litrão Desce o litrão, desce o litrão na mão, na frente do paredão Desce o litrão na mão, na frente do paredão Desce até o show no avião Alô, TF, gravações, paredinha abusada, toca aí o sininho E o número para contato é 799-9605-3317 Pisado na luxúria A novinha vai na frente, empilhando o rabetão Com a mãozinha na cabeça, vai filha, na frente do paredão O tchucu tchucu bem gostoso, ai, você vai se amarrar Esse é o rit do verão, não viá, agora tu vai dançar, vai se ó Desce com o litrão na mão, na frente do paredão Desce com o litrão na mão, na frente do paredão, não viá Desce com o litrão na mão, na frente do paredão Desce com o litrão na mão, na frente do paredão Desce com o litrão na mão, na frente do paredão Desce com o litrão É pra descer até o chulo, ouviá Desce até o chão com o litrão Bota na loquinha, vai Isso, 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 filha Vai começar a luxúria Pesada da luxúria Pra tocar no seu paredão Vai, Leonardo Construções Já disse o Construções Alô, Igor da Razão Vem pra cá, vé Eu, você, nós dois Eu, você, nós dois Eu, você, nós dois Aham, eu, você, nós dois Aham, 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 aham Na cama redonda, a gente se ajeita Deixe de onda, empina a rabeta, filha Na cama redonda, a gente se ajeita Deixe de onda, empina a rabeta, ó E aí amor, pó de pan 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 Vai com o meu céu, luxúria Bebreca, filha Isso aqui é a pisada da luxúria Pra tocar no chupar e no papai Alô, Namarra Produções Jogo Vecções Batou no novo e vermelho Eu, você, nós dois Eu, você, nós dois Eu, você, nós dois Eu, você, nós dois Na cama redonda A gente se ajeita Deixe de onda Empina, rapeta, filha Na cama redonda A gente se ajeita Deixe de onda Empina, rapeta, se vai E aí, amor Pode pão E aí, amor Pode pão Baila comigo, filha Isso aqui é a pisada da luxúria A melhor pisada do momento Aham, eu, você, nós dois Eu, você, nós dois Eu, você, nós dois Ai, filha Vem, vem bora aí comigo, bebê Recordando essa linda Sua força sair Na certeza de ser De poder dividir De poder melhorar A pisada chegou No momento de amar Vem, vem bora aí comigo, bebê Vem, vem bora dançar Dançar Mexa-se, para Deixa o corpo lambar Deixa a hora passar Passar Ei, ei Vem, vem bora dançar Dançar Mexa-se, para Deixa o corpo lambar Deixa a hora Passar Lamba Lamba é comigo, bebê Pisada da luxúria Alô, vai furacão na instância Alô, geão, rejão, rio, real, baía Lamba é comigo, bebê O calor penetra Lamba te ilumina Pra canção nos levar Pro caminho do sol E o sol nos levar Pelas águas do mar Nessas ondas dourar Num pedaço de nós O calor pra sentir Lamba te colorir Tua força sair Na certeza de ser De poder dividir De poder melhorar A pisada chegou No momento de amar Ele é um instrumento que se usa Venha pra dar Venha pra dançar Dançar Me deixa sem parar Deixa o corpo lambar Deixa a hora passar Passar Ei, ei Vem, vem bora dançar Dançar Me deixa sem parar Deixa o corpo lambar Deixa a hora passar E aí filha, preste bem atenção na história que aconteceu Quando cheguei na balada, dei de cara com a novinha Decote exclusivo com uma saia bem curtinha Fiquei alucinado, não parava de olhar Do jeito que ela dançava, passou que eu me parar Rabeta arrebitada, mas que bumbum gostoso que novinha descarada Rabeta arrebitada, mas que bumbum gostoso que novinha descarada Rabeta arrebitada, mas que bumbum gostoso que novinha descarada Rabeta arrebitada, rabeta arrebitada Mas que bumbum gostoso, que novinha descarada Preste minha atenção, ela dançava pra matar Ela mexia, ai, o ai matava, matava o papo e viria Pisada na luxúria Quando cheguei na balada, dei de cara com a novinha Decote exclusivo, com uma saia bem curtinha Fiquei alucinado, não parava de olhar Do jeito que ela dançava, faz qualquer homem parar Rabeta arrebitada, rabeta arrebitada Mas que bumbum gostoso, que novinha descarada Rabeta arrebitada, rabeta arrebitada Mas que bumbum gostoso, que novinha descarada Rabeta arrebitada, rabeta arrebitada Mas que bumbum gostoso, que novinha descarada Rabeta arrebitada, rabeta arrebitada Mas que bumbum gostoso, que novinha Mas que bumbum gostoso que não vinha descarada Rabeta ribitada, rabeta ribitada Mas que bumbum, mas que bumbum, mas que bumbum Já falei pra você não dança assim Assim vou chamar do papo e filha Vai Cuba, solo, jura! Isso é coisa de filme Mas ela já me tomaram de moção faz de boa! Caí na besteira, fui na pilha da bandida Tô sendo explorado no rodízio das amigas As queigas montaram a facção Parece um filme, mas ela já me tomaram de moção A chefe delas é essa, Camila Bozão, me salva dessas loucas um bando de peretita Oh, mozão, socorro! Elas tão me forçando a fazer amor gostoso Oh, me resgata por favor Juro não te trair, a Camila me sequestrou Já falei pra você que elas me sequestraram, bebê Caí na besteira, fui na pilha da bandida Tô sendo explorado no rodízio das amigas As queigas montaram a facção Parece um filme, mas ela já me tomaram de moção A chefe delas é essa, Camila Bozão, me salva dessas loucas um bando de peretita Oh, mozão, socorro! Elas tão me forçando a fazer amor gostoso Oh, me resgata por favor Juro não te trair, a pop sem me sequestrou Oh, mozão, socorro! Elas tão me forçando a fazer amor gostoso Oh, me resgata por favor Juro não te trair, a Camila me sequestrou E aí, bebê? Segue lá no Instagram Pisando na luxúria! Juro não te trair, a Camila me sequestrar Alô, paredão Águia Branca Paredão Treme Tudo Paredão Plot Céu and Zé toco aí papai Vem de ré, vem de ré, vem de ré na contramão Vem de ré, vem de ré, vem de ré na contramão Eu me engato na traseira e nós dois na colisão Eu me engato na traseira e nós dois na colisão E aí bebê, bebê, vem aqui nós dois vai ter Vem aqui nós dois vai se coludir, vem aí bebê Mas olha só quem tá tocando no som desse paredão É a banda pisada, a banda do lambadão As novinhas derretidas já começam a rebolar Então vira de coxa pra mim que o papai vai te ensinar se louvar Vem de ré, vem de ré, vem de ré na contramão Vem de ré, vem de ré, vem de ré na contramão Eu me engato na traseira e nós dois na colisão Vem de ré, vem de ré, vem de ré na contramão Vem de ré, vem de ré, vem de ré na contramão Eu me engato na traseira e nós dois na colisão Eu me engato na traseira e nós dois na colisão E o número para contato é 079-99605-3314 ou 079-99865-9544 Toca a pisada da luxúria Mas olha só quem tá tocando no som desse paredão É a banda pisada, a banda do lambadão As novinha derretida já começam a rebolar Então vira de coxa pra mim que o papai vai te ensinar se filhar Vem de ré, vem de ré, vem de ré na contramão Vem de ré, vem de ré, vem de ré na contramão Eu me engato na traseira e nós dois na colisão Eu me engato na traseira e nós dois na colisão Vem de ré, vem de ré, vem de ré na contramão Vem de ré, vem de ré, vem de ré na contramão Eu me engato na traseira e nós dois na colisão Eu me engato na traseira e nós dois na colisão Não se preocupa, filha A nossa colisão vai ser da... Sapassa e corda E aí, filha Sucesso Vem lambadinha com a pisada da luxúria A já Ô novinha safada, eu pego e dou lapada Eu pego e dou lapada Se você quer, eu dou lapada Na minha cama eu dou lapada No meu carro eu dou E na cozinha eu dou Se você quer, eu dou lapada No teco eu dou lapada Se você quer novinha, vem assim, vai Ô toma lapada, toma lapada, toma lapada Eu pego e dou lapada, toma lapada Toma lapada, toma lapada, toma lapada Olha, ó novinha Eu pego e dou lapada, eu pego e dou lapada Toma lapada, toma lapada, toma lapada Ô filha Eu pego e dou lapada, eu pego e dou lapada Vem pra cá, ó novinha, vem Bota a mão no paredão E preparem porque você vai levar muita rachada Na papada, filha Alô, joelho da despensa e tabaininha Para de M&M real Novinha safada, eu pego e dou lapada Eu pego e dou lapada É novinha safada, eu pego e dou lapada Eu pego e dou lapada, assim, ó Se você quer eu dou lapada Na minha cama eu dou lapada No meu carro eu dou E na calzinha eu dou Se você quer eu dou lapada No meu rago vai se brilhar Toma lapada, toma lapada, toma lapada Eu pego e dou lapada, eu pego e dou lapada Toma lapada, toma lapada, toma lapada Eu pego e dou lapada, eu pego e dou lapada Toma lapada, toma lapada, toma lapada Eu pego e dou lapada, eu pego e dou lapada Vem lambardear comigo, bandidinha Pijada da luxúria Alô, Júlio César do Puto Abusado Meu parceiro pirata, você deixa em baúba Toca aí, vai, vai, vai Pijada da luxúria, um sucesso pra você Aqui na minha mesa montei a sádio inteira Pro leibro ao corte, leibro ao que é sem miséria Pra quem juntar dinheiro, se dinheiro é pra gastar E o meu leibro é proibido economizar Tem gente misturando, ciroque com cerveja Vou ter menina, beba, se apoiando até da mesa Já só traz a bandeja, vem aqui tomar uma dose Quem manda aqui sou eu, tá liberado e hoje pode Vou mexer o copo, bote uma dose Vem beber comigo, pra baixar a glicose Junto com os amigos, pega o copo Bote uma dose, vem beber comigo, pra baixar a glicose Junto com os amigos, pega o copo Bote uma dose, vem beber comigo, pra baixar a glicose Junto com os amigos, pega o copo Bote uma dose, vem beber com a gente Porque aqui tá tudo liberado, filho Aqui na minha mesa montei a sádio inteira Pro leibro ao corte, leibro ao que é sem miséria Pra quem juntar dinheiro, se dinheiro é pra gastar E o meu leibro é proibido economizar Tem gente mexerando, ciroque com cerveja Ou tem menina, beba, se apoiando até da mesa Já só traz a bandeja, vem aqui tomar uma dose Quem manda aqui sou eu, tá liberado e hoje pode Vou mexer o copo, bote uma dose Vem beber comigo, pra baixar a glicose Junto com os amigos, pega o copo Bote uma dose, vem beber comigo Pra baixar a glicose Junto com os amigos, pega o copo Bote uma dose, vem beber comigo Pra baixar a glicose Junto com os amigos, pega o copo Bote uma dose, vem beber comigo Pra baixar a glicose Junto com os amigos Pega esse copo, sinta aqui na minha mesa Porque o dia, o dia vai ser uma criança, vai ver Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Eu vou sair, mas vou sair do coração batido, filha Vê se não põe outro em meu lugar, tá? Precente te procurar, resolvi vou te deixar Veja só o que você fez Você não falou de sentimento E agora, por um momento, quer se declarar de vez Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Você não falou que era chanta Mas a paixão era tanta Que não deu pra perceber Enquanto o coração te desejava Você jurou não me amava Bandida, só queria me envolver Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Já falei pra você não sofrer, filha Eu sou de todas Uai, com essa luxúria Alô, Francisco, você tem se morar de Europa Cansa de te procurar Resolvi vou te deixar Veja só o que você fez Você não falou de sentimento E agora, por um momento, quer se declarar de vez Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Você não falou de sentimento E agora, por um momento, quer se declarar de vez Enquanto o coração te desejava Você jurou não me amava Só queria me envolver Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Vem lambardear comigo, bandidita Vem lambardear comigo, novinha Alô, Pedro da Cocão, em Diaropa Alô, Chico do Picolé Alô, Bel Lima Seu beijo tem sabor de pecado Seu beijo é gostoso e safado Seu beijo tem sabor de uva e de desejo Vou te pegar daquele jeito Pra gente namorar Fazendo chu Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Fazendo chu Só eu e você Fazendo chu Fazendo chu Fazendo chu Tchê-tirê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Fazendo te eu, são eu e você Vai com meu salo, Júria! Chegou a pisada mais envolvente, mais calhente Alô, meu compositor, Roberto Tchênerê Estourou papapá! Papapá! Seu beijo tem sabor de pecado Seu beijo é gostoso e safado Seu beijo tem sabor de uva e de desejo Vou te pegar daquele jeito Pra gente namorar Fazendo tchum, tchê tchere tchere tchê tchere Fazendo tchum, só eu e você Fazendo tchum, tchê tchere tchere tchê tchere Fazendo tchum, só eu e você Fazendo, ai, 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 ai E a Zovina? Já falei pra você fazer baixinho Vai começar a luxúria Pisada da luxúria Obrigado.